A nova coleção Primavera-Verão para Solares e Receituários da Grife Hugo Boss. Mega lançamento do mês na ótica exótica. Super lançamento na ótica exótica, a coleção de óculos de sol e receituários Hugo Boss incorpora classe e elegância, detalhes que fazem a diferença e materiais de alta qualidade. Com inspiração clássica e design maravilhoso, os óculos trazem estilo e atitude para toda ocasião. Óculos Hugo Boss de sol e de grau. Elegância e descontração ao seu lifestyle. Uma super novidade aqui na exótica, a linha Hugo Boss. É uma grife alemã. Nós trouxemos agora com óculos de sol e de grau também. As lentes de sol polarizadas e é uma linha Wagner de muitíssimo bom gosto, né? Tem peças mais sérias, mais jovens, né? Super bonita para você que busca aí algo bem diferente.